I want to dance, I wanna feel the dance I wanna see you dance I wanna see you dance I want to dance I wanna feel the dance I wanna see you dance I wanna feel the dance Pônei Daniel era de ladinho, picadilha formada Com a caixa e baixinho, ela fica interessada Picadilha de boy, mas a mente é de fila Uma rabinha caiu na minha isca Ganhei mais o coração, mas ela sabe Que mais ele esquenta mais tarde Chamas amiga, festa cobertura com piscina Só que não sabe, e não tem hora pra acabar E as chamas tazas é que o xandão tá perto de estourar Te iludir, apenas lendo na sala Te ganhei no olho, a magia Quando eu ter risado, nós é capaz geste Vamos fazer o que? Um minuto de conversa Doze horas de prazer Não sei se minha mãe pôs ou mel ou açúcar Minha lagama, minha lãs e lombuz Dessa vez foi fácil, da outra mais ainda Te levei pro resumo, três caras e seis mina Mas é capaz geste, vamos fazer o que? Um minuto de conversa Doze horas de prazer Doze horas de prazer Eu quero ver você dança Eu quero ver você dança Eu quero ver você dança As chamas tazas é que o xandão tá perto de estourar Te iludir, apenas lendo na sala Te ganhei no olho, a magia Quando eu ter risado, nós é capaz geste Vamos fazer o que? Um minuto de conversa Doze horas de prazer Doze horas de prazer Doze horas de prazer Eu quero ver você dança 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 Eu quero ver você dança